Desafio para desenhistas! Vamos fazer um personagem? Se você tiver um gato, faça saia, um cachorro, shorts, gato e cachorro, vestido, e se não tiver nenhum dos dois, faz calça. Se você nasceu em janeiro, fevereiro ou março, deve ter orelhas de coelho. Já se você nasceu em abril, maio, junho, deve ter orelha de gato. Se você é de julho, agosto, setembro, faça uma coroa e levanta sua cabeça, senão a coroa cai. Os meses de outubro, novembro e dezembro, faça chifres. Se você está desenhando de dia, faça asas de anjo. Se você estiver desenhando de noite, faça asas de morcego. Os olhos devem ser a cor da sua roupa, no meu caso estou de camiseta rosa e short azul. E minha personagem ficou assim!